Fala galera, tudo bem? Bom pessoal, eu trago mais vídeo que esse vídeo é minha playlist de funk. Então vocês querem saber que a minha playlist de funk é só que a gente não assiste do vídeo. A primeira música é do MC Kevinho, o Grave Bater. E toda a música que eu falava vai estar aparecendo neste vídeo, então confiram já. E a segunda música é a música do MC G15, Deu Onda. Me deu onda, o seu sorriso me dá onda. E a terceira música é do MC Kekel. Quem mandou tu terminar? Mano, essa música é muito, muito boa. Eu gosto muito dela. Aliás, eu só gosto de todas que eu tô dizendo aqui, mas ela é muito boa mesmo. Não adianta me ligar e não chora, sai perreco, vai pra lá. E a quarta música é a música do MC Biel. Ninguém segura ela, ela também é muito boa, muito legal. Então, confiram aí. A nossa moda, ela é zica, ela é bom. Onde passa, incomoda. E a quinta música é a música Qual Bumbum Mais Bate, dos Os Cretinos e MC WM. É muito boa essa música, essa música tá muito em alta. Eu gosto muito, 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 muito. Uma das minhas preferidas que estão aqui que eu tô falando. Da minhas preferidas, é muito boa essa música. Então, confiram outra música. Qual Bumbum Mais Bate, Qual Bumbum Mais Pula, Qual Bumbum Mais Bate. E a sexta e última música é a música Vai Embrazando, do MC. Zeque. Zeque, participação, Vigari. Essa música é também muito boa. Ela é muito boa, ótima. Você tem que conferir, então, conferir em um, dois, três e já. Tô com a amiga e fui lá pra casa. Abra a geladeira, pega. Então, galera, foi esse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, comenta o que achou do vídeo. Me segue em todas as minhas redes sociais que vão aparecer aqui na tela. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Então, fique com Deus e até o meu próximo vídeo. Falou, galera. Fui. Fui.